Coração, quero que assista daí de cima O que aconteceu contigo foi uma injustiça Saiba que você não morreu em vão Quem me deu essa fruta por uma razão Sala de operação na praia Cirurgião da morte com meu akuma no meio Marinha tempo, mundo tempo Esse é o supernome da via geração Só toma room, room, room Tra-tra-tra-tra-tra-pagada é lá Relação tá na peste O derrubar esse álcool não é São Miguel Eles tão cedo mal Muito menos a de vingança Só quero completar meu plano, por essa eu fiz aliança Direto de punks, razares Eu botei um vice almirante Dentro da praia Smoke, você não pôde Vê se é minha akuma no mi Mesmo se usasse só um pouco mais de haki Então eu fico aí, profissão desmaiou sumindo Enfraquecemos o dragão, agora vamos pra o ano Cirurgião da morte da piangera Somos pra o ano pra acabar com o império desse dragão Quando chega aqui, eu só percebi O tanto de escravos que ele fez por todos esses anos Não vai passar da tropa do dia Eu e Moquei The Love, vamos te expulsar daqui Eu mantenho minha face calma, desembanho a minha espada Essa geração antiga vai cair, não sobra nada Big Mom me fez aliança com Kaidu É bom que derrubamos logo de uma vez Dois e um crew E não podemos mais, daqui voltar atrás A guerra já se iniciou, não vou parar demais Eu desperto minha kumanomi Na sala de operação derrubo a imperatriz Big Mom me cê não me para, tô junto com a Stassiki Te adianto desde já que seu império acaba aqui Não posso parar, tem que continuar O meu corpo tá no limite, mas eu vou te derrotar Ruim é um conta que renasce, vou tomar o seu lugar Perfuro o seu coração, não tem como mais me ganhar Sala de operação na Flávia Cirurgião da morte com meu akuma no meio Marinha Tempo, muito Tempo Esse é supernova da biogeração So to my room 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 Tra-tra-tra-tra-pagadela A população tá na pã Com o derrupa esse alvo não é só me ganhar Estão de ser do mar, muito menos ódio e vingança Só quero completar meu plano por essa eu fiz aliança Atrapagar de lá Atrapagar de lá O liberador do trap geek e não Salates é o fim de novo Perfuro o seu coração Sala de operação na Flávia Cirurgião da morte com meu akuma no Give Minha Tempo, muito Tempo Esse é supernova da biogeração So to my room 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 room